Olá, amigos do TJS, meus cumprimentos. Talvez tenhamos que gritar, berrar, sair às ruas, quem sabe, de megafone na mão, expondo nossa insatisfação. Muito recentemente, tratei aqui neste espaço da polêmica proposta de uma defensora pública da comarca, que na prática proporcionará liberdade a detentos que ainda estejam cumprindo condenação. Colocar no regime aberto quem esteja no semiaberto e no semiaberto quem esteja no regime fechado seis meses antes do prazo previsto seria a brilhante solução para se combater. A superlotação do presídio de Caratinga, na visão da advogada. O risco de que isso venha mesmo a acontecer parece estar aumentando e, por isso, volto ao tema. Como já destaquei anteriormente, uma avalanche de protestos tomou conta das redes sociais após a divulgação da proposta da doutora. Sem deixar margem a dúvidas, a esmagadora maioria da comunidade já disse não à ideia. Mas preocupante é que a defensora pública não apenas parece ter ignorado as opiniões contrárias, como até estaria insistindo na aplicação da medida, tendo mesmo, conforme noticiado por alguns veículos de comunicação locais, apelado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que o órgão exija da Justiça de Caratinga o cumprimento da caprichosa reivindicação. Verdade seja dita, a profissional do direito sabe muito bem aonde foi bater. O próprio tribunal tem sido um defensor da soltura de condenados antes do cumprimento total da pena, como forma de aliviar a pressão nos presídios pelo Estado afora. Por incrível que pareça. Tão zelosa em relação ao bem-estar dos detentos, a advogada que defende a proposta não parece se preocupar tanto com quem nunca cometeu nenhum delito e poderá ter de se deparar de repente na rua com hordas de sentenciados de todo tipo, até os que praticaram crimes hediondos, livrinhos da Silva, antes de terem saudado de fato sua dívida com a sociedade, pois a tese de que estes indivíduos poderiam ser vigiados através de tornozeleiras eletrônicas evidentemente não cola, até porque por aqui não dispomos desse tipo de modernidade. Cansada de enxugar gelo, ela prende, a lei manda soltar, a polícia militar não deseja ver limitadas ainda mais as suas ações, e já se posicionou publicamente contra a exótica proposta, no que foi seguida pela promotoria pública. Uma brava resistência a essa sugestão de consequências pra lá de duvidosas também vem sendo exercida pelo próprio juiz criminal. A população agradece. Libertar condenados da prisão antes que cumpram a totalidade de suas penas não é solução para problema algum. Ou será que teremos mesmo que usar um megafone para dizer isso? Kleber Duval, direto da redação.